Serpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar um senhor. O bigode do meu advogado tá me orientando a fazer um B.O., mano. Criminal. E na polícia mesmo. Pelo respeito e amizade. Cara, que consideração, amor que eu tenho por você. Queria te dar um toque antes. Infelizmente, eu vou ter que falar da sua empresa. Eu sempre vi as pessoas burras que caíam em pirâmide, em coisas de estelionatário e coisas do tipo. E me ver numa situação dessa, pra mim, tá sendo horrível. É meu patrimônio quase todo. Não posso correr esse risco de perder. Hoje é uma empresa que tá cada vez mais se consolidando no mercado. Nós temos toda a nossa ética, né, cara? E a nossa fidelidade e parceria com a X-Land. Você falou, caraca, bigodão, tô muito feliz, Bibi, né? Bibi, tô muito feliz, cara, com o negócio da X-Land. Falei, cara, você tá no meio do vestiário, cara. Você me ligou de chamada de vídeo no vestiário. Nós temos depositados 2,1 bilhões de reais em pedras de Alexandrita. É o terceiro metal precioso mais valioso do mundo. E ele serve como lastro das nossas operações. Fora o patrimônio da empresa, que são chacras, terrenos, né? O nosso patrimônio é bastante grande. Perdi meu telefone no taxa, cara. E foi uma loucura, uma loucura. E a gente já vai resolver essas coisas. Eu sei que tá uma situação bem caótica, né? Bem caótica. É surreal. A hora, exatamente, eu não sei te dizer, Scarpa, mas vai ser hoje, cara. Vai ser hoje. Fica tranquilo. A gente não tá querendo passar a perna em ninguém. Isso não faz parte, de forma alguma, da nossa índole, cara. Essa é uma dificuldade que a gente tá tendo e que a gente vai resolver, a gente quer resolver. Nunca tinha dado problema, nada. E você vai querendo essa confiança, né, cara? Metade do meu patrimônio está doido. Tô aqui desesperado, já não tem mais o que fazer. Fica tranquilo que você vai, né, dentro dos seus direitos, óbvio, ter o seu dinheiro de volta e ficar tranquilo. Tá bom, Scarpa? Começamos a fazer as liberações dos valores pra o financeiro fazer a transação dos clientes menores na hora que você vai fazer os maiores pra voo do token. Parou geral. Ah, e aí? E aí que a gente vai pagar amanhã. Amanhã que horas? De manhã. Quando chega na minha conta, R$ 1.200. E eu falei, não, eles estão de sacanagem com a minha cara, não é possível. Eu ter no final de campeonato hoje, completamente desconcentrado. Por que você não me faz a transferência agora, nesse exato momento? Eu vou te fazer, eu vou te fazer a transferência. Se você tem algum contato com o PF e Scarpa, peça pra fechar mesmo fronteiras, do que eu não tenho mais esperança. Tô me sentindo burro, mano. Burro. Que investimento no mundo, pelo amor de Deus. Que investimento no mundo que dá 5% no mês. Fala, pessoal. Boa noite. Tô relutando pra poder gravar esse vídeo. Mas quero aqui pontuar e deixar claro algumas coisas. Primeiro, dizer que a WLJC é uma empresa de gestão financeira. Não é uma empresa de investimentos. Não é uma corretora. Não sou dono e nem sócio da X-Land. Muito menos golpista. Até porque eu não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque até hoje não recebi o meu recurso. E o mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias. Mas a minha equipe de advogados já estão tomando todas as medidas cabíveis. William, a minha pergunta é pra você. Como foi falado, você é um jogador muito vitorioso. Muito querido por todas as torcidas que passou. Mas vem de uma temporada por dois clubes onde as coisas já não foram tão bem. E isso aconteceu justamente depois do problema com o Mike, com o Scarpa. O que eu queria entender de você é se esse episódio, de alguma forma, te desestabilizou, te desconcentrou, te tirou o foco pra manter o seu desempenho nos outros clubes. E queria também saber se você quer aproveitar o momento pra falar sobre isso, explicar, justificar. Obrigado. Olha, eu vou ser bem direto e bem objetivo. Sei que você também teve um respeito e uma cautela pra perguntar. É um assunto que se trata totalmente externamente. É realmente uma situação que eu nunca passei nem próximo. É uma situação realmente, pra mim, de muita tristeza, de um constrangimento muito grande. Mas tem toda uma equipe aí resolvendo isso. E o mais importante é focar naquilo que minha família depende, que meus filhos dependem. Que é aquilo que eu faço, com muito amor. Eu não venha perder essa alegria. Então acredito que Deus está preparando o momento certo pra eu poder estar vindo pra cá, pra encontrar essa família do Santos, esses novos companheiros. Pela grandeza desse clube. Então eu estou muito feliz, com a cabeça muito boa, com uma leveza e uma convicção muito grande daquilo que as coisas vão acontecer aqui dentro. Então isso é o que mais importa. A cabeça está ótima aí e continuar trabalhando, focado, juntamente com meus companheiros, pra gente ter um ano maravilhoso. Não, é claro que é uma situação que não é normal, mas isso é um assunto que eu não vou falar mais. Dentro de mim isso está muito bem resolvido internamente. Eu sei da minha identidade, eu sei do meu caráter, eu sei de quem eu sou. E agora é, continuar aqui focado pra fazer o meu trabalho da melhor forma. Na última semana a gente acompanhou a coletiva do William Bigode, falando sobre o caso das criptomoedas. Queria que você falasse se você acompanhou a declaração e se é algo que ainda te incomoda. Como que está esse processo? Acompanhei, acompanhei sim. Tenho acompanhado todo esse caso aí, quase todo dia. Estou esperando a justiça ser feita. É um processo que demandou muita atenção, muito foco da minha parte, muita energia. Eu acredito ainda que eu vou conseguir resolver essa situação. Acompanhei a entrevista dele, prefiro nem comentar sobre... A vontade eu tenho de comentar, de falar tudo o que eu penso dele, de tudo o que ele fez. Mas é isso, eu acredito que a justiça será feita. A minha volta ao Brasil, espero também que influencie de alguma forma nisso. Mas é isso.